Como seria o fim do universo? Não, eu não estou falando no apocalipse. Eu estou falando nas pesquisas científicas que têm sido feitas a respeito. Querem saber? Vem! Bom, como seria esse fim do universo? Não como uma exclusão, mas como um lamento, escreveu o poeta americano T.S. Eliot sobre o fim de tudo. Mas, se você preferir uma resposta mais definida, você descobrirá que os pesquisadores têm passado inúmeras horas revirando essa questão nas suas mentes, e eles quase chegam às mais plausíveis hipóteses em algumas poucas categorias. Nos livros de textos e nas aulas de cosmologia, nós aprendemos que há três futuros básicos para o universo, disse Robert Caldwell, um cosmólogo da Universidade de Hanover, em New Hampshire. Em um dos cenários, o cosmos se expandiria eternamente, com toda a matéria eventualmente se desintegrando em energia. Cenário esse chamado de morte quente, ou heat death, no original, disse Caldwell. Em uma alternativa, a gravidade poderia fazer com que o universo entrasse em colapso, criando um Big Bang Reverso, chamado de Big Crunch. Ou, existe ainda, a possibilidade de que a energia escura fará com que a expansão do universo acelere cada vez mais rapidamente, se envolvendo em um processo de fuga, conhecido como Big Rip, ou seja, numa tradução livre de minha parte, a grande rasgada. Antes de irmos até o final do universo, precisamos ir ao seu nascimento. Nosso modelo mais aceito atualmente é que o espaço-tempo começou durante o Big Bang, quando uma partícula subatômica ultra-quente e super-densa explodiu. Após tudo ter esfriado o suficiente, as partículas começaram a formar maiores estruturas, como galáxias, estrelas e toda a vida na Terra. Nós, atualmente, estamos vivendo há aproximadamente 13 bilhões de anos após o surgimento do universo. Mas, tendo em vista os diferentes cenários para o seu final, ainda não é claro quanto tempo ainda o universo irá persistir. No primeiro cenário, o universo deixa de existir devido à morte quente, o Death Hit, no qual todas as estrelas do cosmos queimariam seus combustíveis, com quase todas elas deixando para trás densos remanescentes conhecidos como anães brancas, ou estrela de neutros, sendo que as maiores estrelas se transformariam em buracos negros. Enquanto essas bestas não sejam tão vorazes como elas costumam ser tratadas, dado o tempo devido, sua massiva atração gravitacional iria arrastar a maioria da matéria para dentro de suas guelas. Assim, algo espetacular poderia acontecer, disse Caldwell. Pensa-se que os buracos negros são fortes em liberar um especial tipo de emissão, chamado de radiação Hawking, nome dado em homenagem ao falecido físico Stephen Hawking, quem primeiro postulou essa teoria. Essa radiação, na realidade, rouba de cada buraco negro uma pequena parte de sua massa, causando-o a evaporar-se lentamente. Após alguns anos, sendo esse número 1 seguido de 100 zeros, todos os buracos negros iriam dissipar, deixando para trás nada mais do que nada, apenas uma energia inerte, de acordo com Kevin Pimblatt, um astrofísico da Universidade de Hull, no Reino Unido. No caso do Big Crunch, que seria o Big Bang ao contrário, a atração gravitacional das estrelas e galáxias poderia um dia começar a juntar o universo inteiro novamente. O processo iria acontecer como o Big Bang Reverso, com grupos de galáxias colidindo e se fundindo, e as estrelas e os planetas se tornando uma coisa só, e finalmente o universo se tornaria um ponto infinitamente pequeno novamente. Esse cenário prevê uma simetria temporária ao cosmos. A possibilidade final para o final do universo é conhecida como Big Rip, ou o Grande Rasgo, em uma tradução livre da minha parte. Nesse cenário, a matéria escura, a misteriosa substância que atua em oposição à gravidade, empurra e quebra tudo parte por parte. A expansão do cosmos acelera até que as galáxias distantes estariam se afastando tão rapidamente de nós que suas luzes não poderiam mais ser vistas. Enquanto a expansão acelera, cada objeto mais próximo começa a desaparecer, no que Calderon chamou de Muro da Escuridão. Galáxias vão para o longe, o sistema solar vai para longe, e isso faz com que sua imaginação fique selvagem, disse ele, assim como planetas, átomos e o próprio universo. Então, quais desses finais aconteceriam? Já que a energia escura ainda não é bem compreendida, os pesquisadores ainda não sabem quais desses cenários irá prevalecer. Calderon disse que os observatórios em desenvolvimento como o Wild Field Infrared Survey Telescope, ou Telescópio de Pesquisa de Campo Largo, o WFIRST, ou o que está para ser inaugurado em breve o Grande Telescópio de Pesquisa, o LSST, irá ajudar a estudar o comportamento da energia escura, talvez proporcionando uma melhor compreensão do final do universo. Existem outras ideias exóticas de como o cosmos deve chutar o balde. De acordo com as conhecidas leis da física, é possível que o bóson de Higgs, a partícula conhecida por fornecer massa a todas as outras partículas, poderia um dia destruir tudo. Quando ele foi descoberto em 2012, o bóson de Higgs foi descrito como uma massa de cerca de 126 vezes a massa de um próton, mas é teoricamente possível que haja mudanças nessa massa. Isso é porque o universo não deve estar em sua menor configuração energética possível nesse momento. O cosmos inteiro poderia estar no que é conhecido como um falso vácuo instável, se opondo a um verdadeiro vácuo. Se o bóson de Higgs de repente decaísse para uma massa menor com propriedade diferente, então tudo mais no universo poderia ser similarmente afetado. Os elétrons não seriam mais capazes de orbitar em torno dos prótons, fazendo com que os átomos fossem impossíveis de existir. Da mesma forma, fótons desenvolveriam massa, o que significa que o brilho do sol parecesse uma tarde de chuva. Se qualquer criatura poderia sobreviver a esse cenário, ainda é incerto. Caldwell ainda completa. Eu poderia classificar isto como uma espécie de catástrofe de partículas físicas e ambientais. Isto não estaria causando diretamente o fim do universo. Seria apenas um terrível lugar para se viver, disse ele. Bom, eu agradeço a vocês por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo. Deixem seu like. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E aí E aí